Em última aspiração, estavas partida Nas minhas ambições, mágoa esquecida Abri toda a minha alma, chumbrada e solte o lixo Porque o meu peito despertou uma alvorada Não abraço os amães em nosso abraço Começo a perceber o que é mais Estamos presos na vida ao mesmo laço A vida já não pode separar O milagre dos sonhos me tocou E agora é mais suave o chão que piso O que deste amor e o que eu te dou Tem qualquer coisa, meu amor e o paraíso O que passou, passou Sou a tua dona As más recordações mandei embora Depois foi contigo Um mais esperança e mais calor E fui criança No verso do nosso amor O milagre dos sonhos me tocou O milagre dos sonhos me tocou Agora é mais suave o milagre dos sonhos me tocou 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 Tem qualquer coisa, meu amor, de um praíso